Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael do canal Matos Orquídeas diretamente do meu sítio para com muita felicidade mostrar para vocês esse resultado de floração daquela falenopsis que havia sido plantada nesta árvore no final de dezembro de 2023 e agora quase seis meses depois a gente tem o vegetal que se adaptou ao ambiente e está trazendo para a gente essa haste floral com quatro botões e a primeira flor já desabrochada eu vou mostrar de pertinho para vocês para vocês verem de perto como ela ficou bonita, como ela abriu já totalmente essa flor pétalas e sépalas 100% abertas nesse fundo branco com essa cor mais vinho, púrpura e detalhes de amarelo no labelo estou muito ansioso para ver os quatro botões abertos mas essa primeira flor já nos traz um grande presente mudanças que chegam com o outono, nós estamos hoje no dia 31 de maio de 2024 as pontinhas de raízes interromperam o crescimento porque a umidade relativa do ar está ficando bem mais baixa ela só encontra sereno da noite, mas durante o dia o ar fica já bem mais seco aqui ela perdeu uma folha da última gravação para cá bem aqui no meio, então agora ela está com três folhas as folhas que restaram estão bem mas já é um sinal de a planta mudar o metabolismo dela com a seca e aqui a gente vê a haste e a linda flor que já se abriu para a gente estou com esse vídeo mais rapidinho hoje só para mostrar a primeira flor aberta para vocês estou muito feliz com os resultados e vamos acompanhando juntos o cultivo e eu vou mostrando para vocês tudo o que está acontecendo com ela esse fenômeno que está acontecendo com as raízes é comum como eu falei tem menos umidade relativa no ar vou deixar na telinha para vocês aqui a diferença de temperatura entre o dia e a noite essa semana teve mínima de 11 graus mais ou menos e a máxima por 22, 23 então ela está suportando bem essa variação de temperatura aqui ao ar livre espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo o desenvolvimento da nossa belezura deixem um like para o YouTube entender que o nosso canal está presente e nossa audiência quer se expandir fico muito feliz pela presença de todos deixo um grande abraço e até o próximo vídeo